Você terminou com ele, tá chorando Quer água com açúcar, ô, meu amor E se eu te contar que a água acabou O açúcar que tem é só o meu amor Que coincidência, ô, eu sozinho e você só Por que que a gente não se afalma o mundo e dá o nó Eu sei você quer desistir, mas tem uma opção melhor Deixa salvador, deixa salvador, manda! Quero ouvir vocês! Se não servir, você joga fora, vai embora e diz que não deu Muita paixão, é muita sofrência Antes de desistir do amor Diz! Muita paixão, é muita sofrência Mas antes disso prova o beijo meu Não vai embora sem Amor!